Eu ia perguntar se quando ela saiu Você não ficou com vontade de ir na farofa da cake Muita gente tava comentando que você ia Levantando a... Porque sua irmã foi e tudo mais Mas foi recente, né, que você saiu Eu não tava no clima Eu ia com a Aline lá e companhia limitada Então eu decidi não ir Eu não tenho muita paciência não Lá é uma coisa, agora eu posso Vai ter um processinho? Vai A gente vai pra luta Mas tem coisas que eu não controlo Então, e assim Até sua irmã controlou que ela tava lá perto daquele rio de lá Daiane falou